Pessoal, vamos falar da CPI da Covid aí que tá no final, e nesse finalzinho deu um bololô lá dentro, meu amigo, o pessoal tá todo mundo brigando um com o outro. Vamos entender essa confusão que o Renan Calheiros fez ao vazar seu relatório para a imprensa, né? Essa notícia foi sugerida, ou essas notícias foram sugeridas por Piróquio, JP Costa, Matheus de Oliveira, Rodrigo Pereira, Naygrim, Rei das Novinhas, Che Guevara, Direitos Humanos dos Armamentistas, Servidor Público Dom Capistão e dois políticos numa moto. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu já tinha tratado desse assunto no sábado, dia 17. Eu falei sobre a CPI lá do Carlos Gabas, lá no Rio Grande do Norte, e no final eu comentei esse mesmo problema que eu vou falar aqui, que já estava claro naquela ocasião, mas agora a coisa ficou mais explícita, né? Ali já se falava que o pessoal do G7 não gostou e coisa e tal, que o Renan Calheiro, de propósito, vazou o relatório pra imprensa para tentar impor a visão dele, o relatório dele, final da CPI, e que havia conversas com as outras pessoas da CPI. Havia um acordo entre eles que, antes de ser divulgado o relatório, seria aprovado esse relatório pelo G7, né? Lógico, vocês sabem, a CPI tem o G7, que é oposição a Bolsonaro, que toma as decisões todas ali e dominou a CPI completamente, os outros quatro caras lá que são governistas não conseguem fazer nada, eles nem se importam com quem que esses caras vão votar, mas o fato é que esse relatório deveria, pelo acordo lá do G7, ser conversado entre todos que estão ali antes. Mas, no final das contas, o Renan Calheiros resolveu vazar para a imprensa esse relatório por uma série de motivos, né? Primeiro porque ele sabe que isso é uma maneira de tentar forçar o relatório dele na CPI. Agora que o relatório vazou, mudar esse relatório, enfraquecer esse relatório se torna muito complicado, mas existe essa chance, tá? Justamente por ele ter brigado com o resto do pessoal da CPI, os outros membros da CPI não concordarem com algumas coisas, e, de fato, como eu fiz a avaliação aqui no dia 15 ou 16, eu fiz a avaliação do relatório aqui dos crimes que estavam imputando a Bolsonaro, e dá pra ver que é uma coisa que não tem lógica nenhuma, não tem nenhum sentido aquilo ali. Do ponto de vista jurídico, a gente já sabe, né? Esse relatório é puramente midiático. É pra ser colocado na mídia, é pra aparecer no jornal, é pra fazer manchete de jornal, é pra ser usado na eleição ano que vem, mas a verdade é que, do ponto de vista do direito, não tem nada ali, não tem nenhuma evidência. Os crimes que eles colocam ali são coisas que... É muita forçação de barra, não tem lógica nenhuma, né? Um exemplo desses é o caso do crime de genocídio, que é um dos pontos de discordância entre Omar Aziz e Renan Calheiros. O que que acontece? O crime de genocídio é... Genocídio o que que é? Quando você, quando uma pessoa, numa posição de poder, ela usa essa força pra exterminar um grupo étnico, religioso, minoritário na região, ou seja, perseguir e matar um determinado grupo de pessoas com base na sua raça, etnicidade, religião, ou alguma coisa assim. E o que eles estão querendo dizer aqui é que Bolsonaro teria feito isso de propósito com os índios quando, na verdade, não foi o que aconteceu. Evidentemente que não teve isso. Ah, morreu muito índio? Morreu como morreu muita gente de tudo quanto é lugar com essa doença em todos os países do mundo. Não tem essa. Dizer que ele, de propósito, matou índios não tem lógica nenhuma. Não existe isso. Não existe... Mesmo que você diga, ah, mas ele deveria ter tomado medidas para... Não existe genocídio por omissão. Não existe essa figura. Não tem essa lógica isso. Então, isso não tem sentido jurídico nenhum. E o que eu acho é que o pessoal da comissão se sentiu, na verdade, desprestigiado. E com risco. Olha só. O Omar Aziz expôs, nessa segunda-feira, ou na verdade, ontem, no domingo, essas discordâncias. Ninguém é dono da verdade. É do conhecimento do relator, Renan Calheiros, e de várias pessoas, membras, principalmente do G7, que tinham divergências e que Renan iria ser convencido em relação a genocídio. É de conhecimento dele. Ele não vazou esse relatório sem saber que a gente queria discutir essa questão. Então, se você me perguntar se está tudo bem, não está bem, não. Então, e aí eles estavam falando aqui, inicialmente estava previsto já o encerramento dos trabalhos, mas agora eles querem discutir, coisa e tal. E repara qual o problema, né? O Renan Calheiros botou o relatório com o máximo de acusações, o máximo de mídia e coisa e tal, e agora a CPI fica num dilema. Por quê? Porque o resto do pessoal não concorda com muita palhaçada que está ali. E isso, de fato, em termos de estratégia, é uma estratégia ruim. Se você sai atirando para todos os lados, você acaba enfraquecendo o seu argumento. Se você tem um argumento central, um argumento mais forte, você poderia focar neste argumento. Por exemplo, se eles focassem na omissão do governo federal e na distribuição de vacina, isso seria um argumento mais forte. Teria um impacto maior até na mídia, até na população, isso teria um impacto maior. Ao contrário, eles abriram o leque, acusaram o cara de genocídio, essas coisas viajantes que não tem lógica nenhuma. 11 acusações das coisas, acusaram ele de homicídio. Homicídio doloso, comissivo por omissão. Ou seja, uma coisa assim que, cara, não tem lógica. Isso foi uma pandemia, isso matou gente no mundo todo. Então, todo mundo é homicida nesse caso? Não tem lógica isso. Então, no final das contas, eles ficaram entre duas alternativas ruins. Porque o que acontece? Se eles agora lançam um outro relatório com menos crimes, com menos imputações a Bolsonaro, com menos coisas, vai parecer que eles voltaram atrás, que eles regrediram. Por outro lado, se eles mantêm esse relatório do Renan, fica claro que o Renan ganhou a parada, e eles vão sair com um relatório fraco do ponto de vista, tanto midiático quanto jurídico. E do ponto de vista jurídico é ridículo, não teria base de forma nenhuma. Mas a preocupação deles é justamente na mídia. Inventar esse monte de coisa assim descredibiliza o próprio relatório. Então, o Renan Calheiros, por outro lado, acha que não, mal-estar não existe. Está na cara quem mandou nessa reunião, nessa comissão. Foi o Renan Calheiros, foi a comissão do Renan Calheiros. Omar Aziz se ferrou nessa. O relatório vazou e lamento que tenha vazado. É muita cara de pau. Está na cara que ele entregou o relatório para a imprensa. Mas eu achei até bom que o resultado, porque antecipa publicamente um debate que era inevitável, não sei o que lá. E não tem jeito. É o que vai acontecer com isso daí. Agora, o que eu acho que vai acontecer? Eu não sei. Esse pessoal está na briga lá dentro. Eles estão entre essas duas posições ruins. Manter o relatório do Renan, que é uma bosta. Ou então, fazer um relatório alternativo com menos crimes, e que vai gerar um problema para eles, porque vai parecer que eles voltaram atrás em alguma coisa. O Aziz continua com um problema, por exemplo, com relação às outras pessoas também. O Onyx Lorenzoni também está sendo acusado de genocídio de indígenas. Caramba! Alguém sabe... Esse aqui é o Omar Aziz falando. Alguém sabe onde teve genocídio de índios nessa pandemia? Eu não vi nenhuma matéria sobre isso, não tenho conhecimento, não há nenhuma denúncia. Ou seja, ele está com problema por quê? Ele ainda está acusando 63 pessoas no total. Repara, quanto mais gente você acusa, mais inimigos você cria lá em Brasília. Para o Renan Calheiros, isso não é um problema, porque o Renan Calheiros já tem inimigo pra caramba. O Renan Calheiros já é raposa velha há um monte de tempo lá. Para o Omar Aziz, está ficando estranho pra ele, porque ele está disputando lá no Amazonas, ele tem preocupação com a carreira política dele, e pelo visto está indo pelo ralo, com essa confusão, com esse monte de problemas que ele está querendo, que estão querendo colocar lá. E ele sabe também que há um problema com isso daí, de ficar acusando de genocídio indígena, porque isso pode atingir diretamente o governo do Amazonas e o pessoal do Amazonas também. Porque, pensa bem, se o genocídio de indígenas aconteceu porque o presidente foi omisso, o governador também foi. O prefeito também foi. Esse outro trecho aqui é bastante típico, olha só. O vice-presidente da CPI, o Randolph Rodrigues, minimizou as disputas e disse que o relatório ainda está em debate e sugeriu inserir o nome do ministro Paulo Guedes entre os indiciados. O Renan falou que o Guedes pode ser incluído no relatório se o grupo majoritário da comissão desejar. Ainda citou a possibilidade de incluir o ministro da CGU, o Wagner Rosário. Repara qual é a preocupação deles. Eles botam lá no nome. Não! Ih, bota o nome lá. Ah, botar fulano, te bota. Repara o nível de preocupação jurídica, o nível de ética dessa CPI. Bom, a gente sempre soube o que seria essa palhaçada. Isso estava escrito desde o início. Não há muito como melhorar isso daí. O que realmente nasceu para ser isso é como eu falei para vocês. É que eles nem esperavam que essa CPI fosse chegar ao final. Essa CPI foi a estratégia que eles usaram. Eles esperavam que isso chegasse no impeachment do Bolsonaro. Foi o que aconteceu com o Collor. Teve as denúncias, não sei o que lá. O Collor estava meio desgastado. Criaram uma CPI, acusaram o Collor de um monte de coisa. No meio da CPI, a popularidade dele já estava zero. Daí o Congresso aceitou votar o impeachment. E daí o Collor caiu. Na verdade, ele não sofreu impeachment. Ele renunciou antes do impeachment. Mas foi essa a lógica. Eles queriam fazer a mesma coisa com o Bolsonaro. A ideia da CPI era criar um monte de manchete ruim para convencer o Congresso a fazer o impeachment. Não saiu, não andou esse troço. Então, no final das contas, esse foi o problema deles. Agora eles vêm com o abacaxi. Porque eles acusaram um monte de coisa. Igual a CPI do Collor foi também. Acusou um monte de coisa que no final nada foi provado. O Collor foi absolvido, vocês sabem. No final das contas, não se provou nada contra ele. E não estou defendendo o Collor aqui, por favor. O cara, só pelo confisco da poupança, ele merecia 200 anos de cadeia. Mas, enfim. O fato é, dos crimes da CPI do Collor, nada foi provado contra ele. E no final das contas, é a mesma situação que você está vendo aqui. Chegou no final com um relatório, que agora eles não sabem o que fazer. Vão fazer um relatório botando toda aquela lista de crimes enormes. nada tem força ali, nada convence ninguém. Até para a população parece ruim esse tipo de coisa. O Lauro Jardim está falando que o Renan está isolado no G7, mas ele tem uma posição estratégica muito forte. Que é aquilo que eu falei. Se o resto da CPI quiser votar outro relatório menor que o dele, vai parecer que a CPI recuou agora. Por isso que ele divulgou o relatório. Ele botou o relatório com o máximo de coisas possíveis e divulgou. E aí agora o pessoal não pode voltar atrás. Vai ficar estranho se voltar atrás. Então no final das contas, vamos ver qual é o grau de briga entre o pessoal do G7 e o grau de estratégia que eles ainda têm lá para ver como é que vai sair isso daí. A verdade é que as outras matérias são mais ou menos a mesma coisa. O Aziz e o Renan brigando. Nada se esperava de diferente dessa CPI que não fosse besteira. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.